O novo restaurante e lanchonete do Zoológico Municipal com capacidade para atender 120 pessoas sentadas, um salão, banheiros, sanitários, reuso da água e 150 pessoas, sobretudo nos finais de semana, quando centenas de visitantes da região visitam aqui este equipamento público que é a referência nacional. Esta obra tem matérias da TV Câmara desde os anos 2006 e 2007, ainda da gestão de Tugan Gerame, quando o Fundo Municipal do Zoológico foi chamado a financiar este equipamento. Depois, a Prefeitura abriu a licitação em 2017, mas a empreiteira naquela ocasião não conseguiu concluir a obra. Teve ação no judicial, agora nós temos após a ação judicial em relação a esta questão de provas e ressarcimento dos valores, finalmente a entrega em março de 2024. O Zoológico recebe um alto público durante o ano todo, principalmente aos finais de semana, e a maioria das vezes são pessoas da região que vêm até nós. Então o restaurante só vem trazer benefícios porque a população que vier visitar os animais, contemplar o espaço, vai poder fazer a sua refeição e terá um momento mais de bem-estar nesse espaço que está sendo entregue hoje. Aqui tem questão de reuso da água, sanitários e 382 metros quadrados de área construída. Exatamente. Nesses dados aqui, qual a capacidade, por exemplo, para receber o público, já que nos finais de semana, como você bem destacou, em feriados, tem um contingente razoável aqui de utilização desse espaço? Exato. O que está para nós descrito em projeto é que é uma média de 150 pessoas sentadas simultaneamente, mais as pessoas circulantes. Como é o restaurante, a gente acredita que é um momento assim, você senta, almoça, levanta, dali a pouquinho já troca, é um fluxo contínuo de pessoas, então eu acredito que vai passar em torno de, no final de semana, 600, 700 pessoas aqui adquirindo refeições. Do ponto de vista da estrutura do zoológico, dos projetos sempre permanentes, este é mais um serviço que é custeado para a população saber dos visitantes, o fundo. Exatamente. Nós temos o Fundo Municipal do Zoológico, então toda verba de melhorias de infraestrutura e alimentação vem do Fundo Municipal do Zoológico, do ingresso. Neste momento nós estamos entregando a obra, acreditamos que ainda nesse primeiro semestre nós entreguemos, seja uma empresa, assuma na verdade o nosso restaurante, houve já um primeiro chamamento no final do ano, existia uma empresa que tinha feito uma oferta, mas a documentação está no jurídico para análise documental. Caso não dê certo que ela assuma, a gente vai reabrindo, acreditamos, talvez no mês de março. De que forma esse espaço resolve uma questão de uma pendência antiga, tem problema com obra, aquele tipo de questão que o secretário e a gestão quer fazer, mas nem sempre o fornecedor acaba fazendo no tempo que se espera. É, mas assim, a gente acredita que essa obra foi entregue, mesmo com todo o tempo que ela levou, mas ela está entregue de uma forma bastante positiva, ficou muito bonito o espaço, bastante funcional. As pessoas que estiverem depois aproveitando realmente quando o restaurante estiver aberto, eles vão aproveitar de uma forma a enxergar quase todo o zoológico e ao mesmo tempo trazer sua família, as crianças que visitam já o zoológico num lugar positivo aí, bem legal para a família. É um ponto de visitação também que se integra aqui ao ambiente. Com certeza, de forma turística acaba atraindo muito mais pessoas quando a gente tem um espaço desse aberto para a população. Quase 20 anos já que a gente tem, na verdade, essa história que começou lá atrás, tivemos problemas com a construtora, logo no início do mandato estive aqui fazendo esse relatório, apontando os chamados aí até esqueletos urbanos pela cidade, essas obras que foram deixadas, que foram abandonadas, e realmente a gente, nesse momento, a gente fica feliz de ver aquilo que nós cobramos lá atrás, hoje realmente saindo do papel. Eu falo que existe muito a se avançar, nós não podemos deixar essas obras paradas pela cidade, é dinheiro público sendo desperdiçado. Lá atrás, nesse relatório, acabou constando realmente essa obra que precisava ser entregue à população. Então, hoje, é realmente diante de todos esses percalços que a gente sabe que passou, a construtora que deixou a obra, e hoje a gente vê uma obra funcionar, uma obra que vai atender a população, e é por isso que a gente vem lutando. Obra parada, ela causa prejuízo à população, e também aos cofres públicos, e a gente precisa realmente retomar e fazer com que isso realmente deslanche e saia do papel. A mais que dobra o valor em função dos atrasos, fica muito mais cara, e depois o tempo e a população sem serviço. Claro, a obra parada, a gente viu lá atrás, estava com ferro exposto, muita coisa teve que refazer novamente, então a obra acaba ficando quase duas, três vezes mais o valor. Por isso que a gente tem que se atentar nas licitações, fazer uma licitação bem feita, documentação, dar uma boa peneirada, para que a gente possa ter empresas sérias que quando assumem realmente uma obra, ela termine. Porque realmente a obra parada hoje é desperdício de dinheiro público, então por isso que a gente vem lutando. Hoje é uma das obras que foi retomada, está sendo entregue, tem outras que nós fizemos um relatório apontando os esqueletos pela cidade que foram abandonados por outras gestões, mas que realmente a gente precisa dar uma finalidade, porque a população quer usufruir. Hoje o bem, realmente, a alegria é ver a população usufruindo desse serviço num local bonito, igual ao zoológico da nossa cidade, que é referência para o país. Vem de fato de um histórico de muitos anos, desde quando o projeto nasce, em si, a vontade de fazer o restaurante, até tudo que passou no meio do caminho. Eu acho que o que a nossa gestão se alegra é em poder, de fato, entregar essa obra. Eu falo, a melhor obra é a obra entregue, é que você completa esse ciclo, então encerra um ciclo de discussão com relação à obra. E se inicia agora uma nova etapa, que é o restaurante aberto à população. Nos próximos dias, nós estamos em processo de licitação de quem vai assumir aqui o restaurante, mas eu acho que a gente fica muito feliz. Mas, lógico que tudo isso depende muito do empenho de todo mundo. Então, é um processo que passou desde a CEPLAN, Secretaria de Obras, Finanças, Jurídico, o acompanhamento dos fiscais nessa obra, que é muito fundamental, das nossas discussões mesmo em fiscalizar essa obra, cobrar o término dela, inúmeros aditivos ao longo do caminho, tudo dentro da legalidade, mas tudo isso atrapalha e demora. Então, acho que hoje é um dia muito importante, é um ciclo que se encerra longo, e eu tenho certeza que agora a população vai usufruir desse espaço, que inclusive é um projeto super bonito. Então, acho que o zoológico ganha, os visitantes ganham, a prefeitura celebra, e acho que esse é o nosso objetivo, retomar as obras que estavam paradas, entregar aquelas que estavam em andamento, e pensar nos novos projetos. Nas várias frentes de meio ambiente, tem a questão da causa animal, com alguns avanços à entrega desta obra aqui, a portaria do zoológico, e outros tantos desafios, sempre para serem incluídos nesta lista. É, acho que nessa lista está o próprio ambulatório, o restaurante, a modernização da nossa portaria, que também era algo desejado há bastante tempo, dentro da proteção animal, a criação desse departamento, agora a consolidação dele, o aumento de recursos para a proteção animal, que hoje chega a 5 milhões de reais, a gente saiu de cento e poucos mil para quase 5 milhões. Eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente ainda tem muitos desafios, principalmente nas pautas que são pautas mais maciças, grandes, mas também tem muitos avanços nesse sentido. Acho que o resultado disso tudo é o comprometimento da equipe, é o comprometimento da própria Secretaria, dos servidores, é a parceria também com o Legislativo, que muitas dessas ações passam também por esse entendimento, como a coordenação, que só foi possível com a aprovação da Câmara. Então, acho que tudo isso traz bons resultados, porque há uma união de esforços. Então, acho que todos nós aqui hoje celebramos essa grande conquista e todos esses avanços que o Zoológico e o Meio Ambiente tiveram na nossa cidade. Complementar os outros desafios do mesmo setor, o Condema aciona o Ministério Público, a Prefeitura vem tentando resolver registro de construção civil, ecoponto, coleta seletiva e tem umas decisões para tomar em relação às cooperativas. Exato. Acho que a gente, eu diria que com relação às cooperativas não necessariamente uma decisão que a gente já entende que o objetivo é fomentar as cooperativas. Então, o fato de a gente rever a questão dos ecopontos da coleta seletiva direcionando para as cooperativas tem um único objetivo, fomentar, apoiar, porque é empregabilidade, eu acho que é um... eles entendem do assunto. Então, acho que isso já é algo pacífico. O que a gente tem discutido, logicamente, é a forma de fazer isso. Se isso vai ser por chamamento, se isso vai ser por uma licitação convencional, como que a gente vai tratar esse assunto. Acho que a decisão do governo já de fato é fomentar e ter esse apoio das cooperativas e ter elas trabalhando nesse sentido. E, de certa forma, o Condema, ele é parte de todo esse processo. Então, é natural que haja alguns questionamentos. A gente vai estar à disposição sempre para esclarecer. Como eu digo, muitas das pautas, elas são pensadas em conjunto. Elas precisam passar por todas essas mãos. E a gente, enquanto executivo, tem que não só respeitar esse rito, mas ouvir de forma democrática, entender como a gente pode melhorar. mas eu espero que essa questão dos ecopontos seja neutralizada nas próximas semanas e a gente consiga repassar essas cooperativas, que eu acho que vai ajudar muito elas. E, na contrapartida, elas também nos ajudam porque são as, de fato, que entendem do assunto. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti